E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Edu E vamos fazer mais um videozinho aí, já peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra receber as notificações Hoje, eu vou testar uma comp aqui de... Eletricamente carregado, né? A comp do Fireworks aqui Ah, mano! O filha da puta veio elétrico, véi! Que maldito! Eu vou ter que ir lá no... 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 do Dayaka lá Maldito, mano! O bicho veio elétrico, véi! Vou ter que ir nesse capeta desse bicho aqui mesmo Ah, vou mostrar os personagens como estão Eu deixei o Tartaga com o arco ferrujado refino 5 Porque ele bate praticamente a mesma coisa que esse arco aqui E a ficha eu iria tirar mais proveito desse arco aqui do que com o enferrujado Meu Tartaga tá full reminiscência Tá C0, o talento tá assim E ele tá com 57 de taxa e 150 de dano crítico Minha ficha é o 43,221 Tá com o arco aqui, tá com 2 gladiador e 2 reminiscência Tá C6 e o talento tá assim, mano A minha Beidou tá 46, 144, 200 de recarga Eu tô utilizando o 7 da minha Raiden nela e a nova espadinha Kuomaru aqui refino 5, mano Por sorte do destino eu consegui pegar esse espadão aqui nela Fica muito forte nela Tá com o 7 da minha Raiden Constelação em C6 E o meu Bennett dá o Bennett Então vamos lá, né Vamos testar a comp aqui, mano Vamos lá, bichão Ah, meu filho, transforma logo Lembrando que eu pus o Enferrujado no Tartaga Porque ele de Enferrujado tira praticamente a mesma coisa Que o Thunderbolt lá A passiva do Enferrujado refino 5 é muito quebrada Pro Tartaga Pra Yoimiya deve ficar muito bom também Aí eu deixei a ficha com mais ano crítico Que pra ela convém mais, né Vou pegar pelo menos a 8 do Bennett carregada, né Cacete, hein, véi O bicho me colou aqui agora, hein Tá meu corpo batendo neles ali, mano Vai, Corvo, mata ele Ai, Corvo Ai, beleza Apenas o que eu vou fazer 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 Jesus, ó a Beidou 20k, mano Minha Nossa Senhora A Beidou com a espadinha nova O 7 da Raiden 20k Eu acho que aqueles 20k era da Beidou, mano Minha Nossa Senhora Aí sim, mano A Beidou com a espadinha ficou muito boa, cara Porra Nossa Senhora, mano Que isso Então, um vídeozinho Esse daí, mano Pra quem tá pensando em pegar o Tartag Essa comp Eletricamente carregada, né Fireworks é muito boa pra ele também E tem a de vaporização também, mano Mas a gente tá testando essa Que eu queria testar com a espadinha nova Aqui da Beidou, mano E com o 7 da Raiden Ficou legal, ficou legal E é isso, mano Espero que tenham gostado do vídeo aí Fiquem todos com Deus E até mais Tchau, Rian Beijo na bunda Tchau Tchau